Um, dois, três e vai. Mano, tá indo de lado. Tô vendo que tá ruim, mano. Mano, por favor, né? Será que eles vão me dar um 10 barra 10? Os caras tudo me coisando aqui. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou pousar daqui mesmo. O trem de pousa é do meu tamanho. Ai, mano, eu errei muito feio aqui. Tá, vamos. Ficou muito alto. Mano do céu, por favor. Olha lá. Ele já sabe que eu tô vendo. Tá, vamos 29. Que é o negócio aqui. Flaps. Se não, não funciona. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir. Então, vamos dar mais uma volta. Será que dá? Acho que dá, sim. Meu Deus. Vai ter as oitavas ainda. Eu vou dar jardão aqui. Nossa, mano. Ah, filhão, filhão. Comenta um pouco de outro. 29, aí. Um pouco mais. Mano, eu vou pousar de primeira pessoa, hein? Nossa, eu tô tremendo aqui. Nossa, mano. Nossa, mano, eles me deram nota boa. Nota boa. Ah, mano, aí o Dark me deu ruim, né? Hum, meu Deus do céu. Nossa. Eu vou de passageiro também. Vamos lá. Tchau. Pá 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 pá. Nossa mano. Então. Este foi o vídeo verdade e se vocês gostaram deixe aqui o vídeo para o canal e fui. Lembrando que este vídeo vai ser em partes tÁ. Então essa aqui é a última parte. Fui.